Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Pessoal, essa é a aula número 8 da nossa playlist de Dinâmica. Hoje eu vou fazer um resumão, um resumaço bacana de todas as forças que trabalhamos, tá? Então, vamos trabalhar, vamos relembrar tudo, desde a aula 1 até a aula de número 7. Resumando, então vem comigo que você vai te ajudar bastante. Ó, mas se você caiu agora, chegou agora nesse momento, eu te aconselho, cara, vai na playlist e vai pro vídeo número 1 e segue pra você entender todo o processo. Vai te ajudar bastante, beleza? Valeu! Então bora, bora pra aula! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora pra aula! E hoje é dia de resumo das forças mecânicas. Vamos resumir todas as aulas das forças. Desde a aula número 2 até a aula número 7. Essa aqui é a aula número 8. Ahá! Vem comigo, ó! Primeiro eu vou trazer o seguinte. Lembra da segunda lei de Newton? Lei das massas? O produto da massa pela aceleração é igual à força. Como? Eu vou ter algumas causas, alguns efeitos em relação ao... Então, vamos analisar. Primeira relação de causa. Resultante das forças. Essa resultante das forças pode ser igual a zero. Sim, pode ser igual a zero. Força é resultante igual a zero. E também pode ser diferente de zero. Então tem essas duas condições. Igual a zero ou diferente de zero. Caso seja igual a zero, meu corpo pode estar em equilíbrio? Sim. Somente em equilíbrio, professor? Hum... Equilíbrio significa parado? Calma. Calma. Equilíbrio não significa estar parado. Equilíbrio significa que as forças resultantes são igual a zero. Então eu posso ter equilíbrio e repouso? Claro que sim. Claro que sim. Ele está em repouso. Ou então ele está dinâmico. Com movimento, retilíneo e uniforme. Ah, então o corpo pode estar em equilíbrio quando está em movimento, retilíneo e uniforme? Pode, porque não tem aceleração. Em movimento, retilíneo e uniforme não existe aceleração. Então se um corpo está estático, em repouso, o que significa que ele tende a promenecer? Parado. Parado. E se um corpo estiver dinâmico, em movimento, retilíneo e uniforme? Ele tende a manter a mesma velocidade constante. Isso. Isso aqui é a primeira lei de Newton. Tá? Primeira lei de Newton. Bom, se as forças resultantes forem diferentes de zero, o que vai acontecer? Ele vai estar em aceleração. Ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. É exatamente a segunda lei de Newton. E pode ser tangencial ou também pode ser centripetal. Em relação ao anormal. Vamos lá. O que significa tangencial? O que significa que o movimento está ou acelerado ou retardado. E você pode ir lá na aula de cinemática, na playlist de cinemática, tem uma aula especial para você de aceleração, onde você vai encontrar a diferença entre acelerado e retardado. Acelerado é quando tem o mesmo sinal de velocidade e aceleração, seja todos os dois negativos ou todos os dois positivos. E retardado é quando tanto velocidade quanto aceleração tem sinal diferente. Um é positivo e o outro é negativo. Tudo bem? E a centrípeta? A centrípeta tem no corpo descrevendo o quê? Uma curva. Uma curva. Tudo bem? Chegamos na situação. E aí, essas forças podem ser tanto de campo quanto de contato. Diferença, a principal diferença de campo e contato. Campo é algo que está distante, não tem que ter um contato direto. E contato é contato. Lógico. Bom, um exemplo de campo é o peso. Ou seja, uma pessoa não precisa estar em contato com a Terra, em contato direto com a Terra, para sentir a sua força peso. Certo? E a força peso sempre vai ser para onde? Para baixo. E quem é o par de ação e reação desse peso? É o centro da Terra. O centro da Terra. O centro da Terra é o par de ação e reação. Lembre-se, par de ação e reação, terceira-dente Newton, só pode existir em corpos diferentes. Beleza? Massa vezes a gravidade. E igual a Mg. Muito bem. Bom, e a força de contato? Uma força de contato, como por exemplo, é a mal. E ela é esmagamento. Ou seja, sempre normal, sempre perpendicular à superfície. Isso que vale bastante na aula número 3, tá? Bom, tem aqui um corpo em cima de uma mão, está em repouso. Se ele está em repouso, tem alguma força? Tem. Eu tenho a força peso, consequentemente eu tenho a força normal, que é desmagamento na superfície da mão desse indivíduo. Falamos bastante disso. E a força normal vai ter uma reação e a reação da força peso em relação ao centro da Terra. Tudo bem? Beleza. Tração. Tração tem que ter um fio. Você tem que ter um fio. Se eu for um corpo, esse corpo se desloca. Ou seja, decompondo eu tenho uma tração que eu puxei. Uma reação, tração também, em portos diferentes. Mão em mão, mão em linha, tá vendo? E um fio ideal vai ser puxado o carrinho. Então vai ter esta tração aqui do fio com o carro e do carro com o fio. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente considera o fio ideal. Então eu elimino estas trações internas aqui e fico somente com estas duas. Estas aqui eu posso dizer que são iguais. Tudo bem? Beleza? Bom, Titio trouxe para você aqui um quadrinho bem interessante. Conto com o meu amigo Bob, se põe. E a pressão está, ele está lendo esse aqui. Olha esse quadro. Vou colocar tipos de força, a equação que você utiliza, a reação e algumas observações. A primeira força que eu trago para você é a força de peso. A aula número 2. Força de peso, a equação que nós utilizamos, é o peso igual a massa por capitão. A reação dela, a população é a sua reação. A reação é no centro da terra. Lembrando que a terra não está parada, está em movimento. E a velocidade dela é fantástica. Fantástica. Bom, se ela é um globo, significa que a linha do Equador é a maior distância de circunferência entre elas. Já lá nos polos, tem uma circunferência menor. Por ter uma circunferência menor, vai ter uma gravidade diferente. Mas não é por conta do centro da velocidade de rotação que ela tem. Portanto, a gravidade do Equador é menor e a gravidade do O. Tudo bem? Próximo assunto. Normal. Normal. A normal, a equação que nós utilizamos, é N. N. Agora, por que você não botou mais coisa, professor? Porque cada caso é um caso. Cada situação é diferente. E ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Outra. A reação dela é uma superfície esmagada. Tudo bem? Bom, perpendicular à superfície de contato. Então, eu posso dizer que é um par de ação e reação peso e normal? Não. Porque o peso e o normal acontece com o mesmo corpo. Tem que ter corpos diferentes. Próximo. Tração. Qual é a equação da tração? Simplesmente, T. E também vai depender de caso para caso. Eu posso ter uma máquina com roldanas, vai ser diferente. Então, cada caso é um caso. Tá vendo? Reação. A reação é no corpo que traciona o fio. Não é no fio. No corpo que traciona o fio. E a observação que eu trago para você. O mesmo valor nas pontas do fio ideal. O mesmo valor nas pontas do fio ideal. E, eu diria, 99% dos seus exercícios para o vestibular vão utilizar um fio ideal. Tá vendo? Bom, vamos continuar estudando como opção hoje? Tá na dúvida? Então, tenta aí que a gente vai e vai. A próxima força, elástica. A força elástica, eu tenho que analisar que ela tem esta equação. Força elástica igual a K, que existe isso. A reação dela é na mola deformada. E a observação é que os sentidos são opostos à deformação. Sempre oposto à deformação. Continue anotando aí com o Bob Spahn. Yes. Próximo tema é atrito. Atrito. A minha equação é fat igual a mi, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal do corpo. E onde que ela vai ter reação? Na outra superfície atritada. Cada tipo de superfície tem um atrito diferente. Tudo bem? Bom, a observação que eu trago para você é que o ni estático, ele tem que ser maior ou igual ao mi sinético, que é o coeficiente de atrito cinético ou coeficiente de atrito dinâmico. Fica a seu critério de utilizar qualquer um dos dois. Próximo, a resistência do ar. Aquela aula de paraquedas, lembram? Está na nossa playlist. Resistência do ar. E a equação que eu utilizo, que é a resistência do ar, é igual a K, que é uma constante, vezes a velocidade ao quadrado. Onde ocorre a reação? No próprio ar. E a observação que eu trago para você é que a velocidade limite ocorre quando a resistência do ar é exatamente igual ao peso. E por fim, eu tenho o empuxo. Cara, ainda não está nessa aula de dinâmica, mas na playlist de hidrodinâmica ou simplesmente hidrostática, você vai encontrar empuxo. Mas empuxo nada mais é do que força contrária a seu peso em fluido. Em fluido. A maioria dos livros vai trazer o fluido líquido. Calculado por esta equação. O empuxo é a densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Qual é a reação? A reação é o próprio fluido, seja gás ou líquido. E finalmente, a observação que eu pago para você é que o corpo flutuando significa que o empuxo é igual ao peso do corpo. Cara, se você pegou a ideia de tudo isso aqui, você matou todas as forças, vai dançar de boa, assim como o bó de tonja continua estudando, vai ser legal pra caramba. E é isso aí meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula de revisão. E nas próximas aulas, vamos continuar a estudar, estudar, estudar. No termo da próxima aula, trabalho de uma força, trabalho. Trabalho de uma força que é muito importante. É muita coisa no vestibular de trabalho e energia. Daqui pra frente é só trabalho e energia, tá? Beleza, galera? Um grande abraço pra vocês. Adeus. Até a próxima.